Barulha na cidade de São Paulo nos quatro cantos Quem tá no toque da cachorrada é ele mesmo É o DJ Ná A cara do Mandela é o Favela Revela, porra Dá um coiso Prefiro ficar solteiro, namorar é muita burocracia Não tenho paciência pra perreco, por isso que eu amo a putaria Eu fiz um trato com amor Um trato com as puta, as puta me dá buceta Senta, senta, senta E o aboilão me procura, me procura, me procura Eu fiz um trato com amor Um trato com as bundas, as puta me dá buceta E o aboilão me procura Eu fiz um trato com amor Um trato com as bundas, as puta me dá, me dá, me dá, me dá buceta E o aboilão me procura As puta me dá buceta Me dá, me dá buceta E o aboilão me procura O barulha na cidade de São Paulo nos quatro cantos Quem tá no toque da cachorrada é ele mesmo É o DJ não Prefiro ficar solteiro namorar é muita burocracia Não tenho paciência pra perreco por isso que eu amo a putaria Eu fiz um trato com amor Um trato com as puta As puta me dá buceta E o aboilão me procura Eu fiz um trato com amor Um trato com as bundas As puta me dá buceta E o aboilão me procura Eu fiz um trato com amor Um trato com as bundas As puta me dá, me dá, me dá, me dá buceta E o aboilão me procura As puta me dá buceta Me dá, me dá buceta E o aboilão me procura Barulha na cidade de São Paulo nos quatro cantos Quem tá no toque da cachorrada é ele mesmo É o DJ An